Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha, voltamos à programação normal desse canal pós-pós-natal. Pós-sinal de ano. Isso mesmo, agora a gente vai provar docinhos e sorrindinhos e tudo que há de gostoso desse mundo. E tudo que há de lançamento. É isso, né? É isso. Vamos comer. Mas antes da gente comer, o que você já vai pedir? Pedir like. Like, que é simples, é rápido, é fácil. Pra você também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que aí você recebe a notificação sempre que a gente postar e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais que ajuda muito na divulgação do canal. Vamos comer! De alguns dos lançamentos agora, tem algumas coisas do ano passado, finalzinho do ano passado, né? Sim, a gente tá gravando a primeira semana de janeiro, então... Tem algumas coisinhas que a gente precisava gravar que é do final do ano passado e algumas coisas já babadeiras agora desse começo de ano. Mas é tudo novo, tudo freitiquinho pra vocês. Tem coisa que nem chegou no mercado de janeiro. Então vocês vão conseguir ver. Se chegou no mercado, vocês não sabem se vocês compram. A gente vai aqui aprovar ou reprovar, provavelmente reprovar. Tudo muito recente ainda, né? Porque reclamam de tudo. Ela vai reclamar de tudo. Todos ela não vai avançar de ninguém. O primeiro que a gente vai provar, a gente tá muito chique. Porque quando é coisa limitada, eu acho muito chique. Porque a gente tá comendo antes que... que acabe. Que é o Hershey, gente. É o chocolate Hershey's milkshake crocante. Esse tem... olha, tem todo pra ser muito bom. Não sei o que é milkshake crocante. Quando falam milkshake crocante, eu penso em milkshake de ovo mortinho. Clássico. Cadu da crocância. É. Mas não tem ovo mortinho, tá, gente? A Hershey's é bem chocolate do ovo mortinho. Mas não é nesse caso, não. É, aqui eles falam que é chocolate branco, chocolate ao leite. Com biscoito, sabor chocolate flocos de arroz. É daí que vem a crocância. Será que eu acerto o abrir dessa vez? Não, eu aposto que não. Vamos ver. Ele tem aqui... Abra aqui, gente. Funciona? Vamos descobrir. Ó. É, não deu certo, não. Gente, devido à dificuldade de abrir essa balagem, né? Ele deu uma quebrada, ó. Mas ele é lindo. Atrás não é bonitão. Na frente é. É, na frente ele é bem bonitão, ó. E aí? O que você achou? Muito doce. Então é até assim. Doce, 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 doce. E é doce, obviamente, porque é chocolate, mas é enjoativo. Não dá pra comer esse... Você pegar essa barba lá pra comer sozinho, você não come, não. A gente comeu dois quadradinhos e completamente satisfeito e insuficiente. É gostoso? É gostoso. É bem gostoso, é bem saboroso. É muito bom, mas é a questão do excesso de... Vamos lá, as bolinhas, eu achei... Às vezes ela fica meio murcha, mas dependendo da bolinha, ela é crocante. É muita bolinha. Não tinha como não ser milkshake crocante, porque a bolinha é muita que vem. O chocolate ao leite, ele é bem ao leite mesmo. Talvez se fosse um chocolate amargo, traria uma... Um equilíbrio, iria ficar menos doce. Exatamente. E o chocolate branco, normal. A qualidade do chocolate tá boa. Padrão Hershey's de ser... Padrão Hershey's brasileiro, né? É. Mas tá tudo bem, assim, não tem muito o que reclamar, mas assim, ele é extremamente doce. Eu acho que é a mistura dos dois chocolates e a bolinha, né? O problema é que é a bolinha, que é a bolinha pro açúcar. Se realmente fosse do jeito que você falou, se fosse um chocolate amargo, meio amargo, meio amargo, ele já ia dar uma equilibrada. Eu colocaria menos bolinha também. Achei que ficou muito doce, muito... Ah, não sei, gente. Se você tem paladar infantil, talvez você goste disso. Ele tem um gosto carregadíssimo de leite, então ele traz a sensação de milkshake mesmo, nesse sentido. Quando você come, você não sei. Não é gosto de milkshake, porque milkshake tem sabores. Eu não sei exatamente o gosto do milkshake, mas ele traz aquela sensação, aquele sabor de leite. Você sente o... Você sabe bem o que é gosto de milkshake, você sente o gosto de leite, você vê que é a sensação e fala Ah, tem gosto de milkshake. Nesse sentido, tá aprovado, mas é muito doce. Mas é bom. Não é um chocolate ruim. A gente sabe, a realização é bem gostosa. Agora, gente, a gente vai provar a nova bolacha com cobertura da Negresco. Eles já têm essa versão de chocolate ao leite. E agora eles trouxeram uma versão de chocolate branco. A embalagem é uma gracinha, mas dá pra gente imaginar que tem... É, não. Quando eles colocam o pacotinho mais alto, assim, ele vai ter um suporte. Ó, gente. Bom que vem protegidinho, ele não quebra, né? Vamos provar. Eu não sei se tem alguma diferença, não. É. Hum! E aí? Gostei. Assim, tem alguns pontos, né? Bolacha, sabe quando você abre um pacote de bolacha e fala Hum, tá começando a ficar murcha? Ou você abre, come as duas de cima e fala Ah, queria comer outra coisa. Aí você larga no armário E vai dois dias depois comer, tá murcha? Ah, mas acho que dois dias fica murcha. Já tá começando, sabe? Não, ah, não tem diferença nenhuma. É, crocante ela não tem, tem leve, eu senti um pouco. Não, sabe o que eu tava pensando? Você compra aquele bis extra, tudo bem que o bis já aperfeiçoou O sistema de cobrir biscoitos com chocolate Então eles têm o dom ali de não deixar o negócio murcho Eles conseguem fazer isso E onde é que você vai chegar? Eles não conseguiram Porque a bolacha tá murcha Principalmente a primeira camada dela A camada que ela tem contato com o chocolate Tá mais murcha Não sei se o chocolate estava muito quente Quando fizer a cobertura, né? A camada de chocolate é boa Ó, o chocolate é bem assim, equilibrado Comparação com a camada de chocolate e a camada do biscoito É bem equilibrado Quando você, ó, é duas sensações Quando você morde, você sente o chocolate Depois some, você sente que você tá comendo um negresco normal E no final, é um sabor bem forte de chocolate branco Sim, tem aquele gosto muito bom Exatamente O chocolate é bom, a quantidade tá boa E tá murcha E aí perde o sentido, né, do biscoito Mas vale, sabe qual teste? Sabe se gelado fica bom? Vai ficar mais murcha com certeza Mas quem nunca comeu Vocês já comeram negresco aí gelado? Guardar na geladeira Ou óleo gelado? Fica bom, vale experimentar Vamos ver se nessa ela volta a ficar crocante Porque quando coloca na geladeira fica bem durinha, né? É Mas assim, ah, gostosa Comeria assim umas duas Porque também é enjoativo Com todo chocolate branco E seis é o suficiente, assim, pra duas pessoas Não Cinco pra duas pessoas, será? Não, acho que isso daí foi feito pra uma pessoa Se você vai aguentar comer inteiro, não sei Se logo após vai ter uma diabetes, aí já é pra você Mas não, dá pra comer Dá pra comer Não, gente, não é ruim Ele é muito gostoso É muito bom É só aquele gostinho da bolacha começando A ficar murcha, assim Agora, gente É um trem velho, né? É, esse já tá batido aí Você já deve ter visto, com certeza Exatamente, você deve ter visto Inclusive, pela data A gente grava bem antes Mas pela data já deve ter no seu Instagram Sim A resenha Mas, gente, é o Cheetos Versão TikTok Pode falar de TikTok? O que vem? Vai me alongar? Não sei Se me alongou Ele não tem nada de diferente Porque é um sabor super conhecido Que é o sabor cheddar Que é aquele redondinho que vem Sabor aí, comum E vem na versãozinha logo de TikTok Ele vem todo, né? Com essa pegada De sentido? Não Mas Mas rolou muito dinheiro de TikTok X? Não, não, não Deve ter rolado Na verdade, é linda Uma gracinha Deixa eu pegar um bonitinho Não se quebrar junto Não entendi isso aqui não, gente Mas tudo bem Excelente Mas, assim, você precisa nem entender Vai comer Crocante O sabor de cheddar É um dos meus preferidos Tirando de lua O de lua Que é o de queijo Que ele ali no... Tá guardado no fundo do meu coração Mas esse de cheddar também é excelente Bem cheirinho de chulé Do jeito que a gente gosta Com essa crocância Com esse negócio que gruda no dente Tudo que envolve um bom cheeto Né? Aquela limpada na mão da cabeça Da criança dali Maravilhoso Perfeito Tá excelente Não vi sentido Nesse formato E nessa parceria Mas Quem sou eu para opinar na pub dos outros Né? Não tô aqui para julgar Milhões e milhões Né, gente? Eu acho que foi feito O pessoal que consome TikTok O tiozinho O tio do rolê O pessoal que consome TikTok Vai gostar Vai, gente Você vê aí Olha, você vê Bolsa com símbolo do TikTok É, aqui, ó Vai sim, vai sim, vai sim Vai sim, vai sim, vai sim Então, quem gosta Vai no mercado Vai ver isso daí E vai querer comprar Achei a embalagem bonita, tá? Achei também, gente Você veio toda a temática Hoje Ai, é mesmo Gente, isso aqui O curro tigrão do X Eu não queria contar para vocês Mas é uma pub não Ela tá querendo Ela veio toda trabalhada Para ser uma pub Foi o único produto Que eu não reclamei até agora, tá? Então, alguma coisa por trás tem Tem A busca por uma pub Quem me dera, né, gente? Mas, ó Excelente Tá uma delícia Embalagem bonita Achei criativa Sem mudar o formato Salgadinho Tem que mudar Todo o maquinário da fábrica Que deve dar um trabalhão Então, tudo bem Aprovado, tá? Não tinha muito Que também Para provar Arrasou, X Parabéns pela criatividade Abre aqui na pub Quer fazer a foto já? Para deixar pronta Caso eles se procurem Vou fazer aqui, ó Se quiser Manda aqui direto Agora, gente Como a gente é muito chique Muito elegante Hoje A gente tá arrasando O que a gente vai provar? Brasil cacau Com ovo maltinho Olha, adoro ovo maltinho, tá? Adoro ovo maltinho Tudo que é coisa Adoro no sorvete Só Porque, né? Não sei mais Não, brincadeira Tem o Arrushes Que a gente falou ali Que tem ovo maltinho também Que é excelente E esse, gente, é o quê? É um recheio cremoso Um recheio cremoso Crocante Eles falam que é um recheio cremoso Com crocante de ovo maltinho A embalagem é linda Vocês viram, né? Ó, gente Vamos lá Acho que eu consegui abrir Fácil, fácil Esse aqui Não acho Mais ou menos A barra é bonita Barra bem legal Criativa Olha, gente Vocês tão arrasando hoje, hein? O recheio Está aqui dentro Gente, olha isso Ele é bem Bem cremoso dentro E aí? Que achas? Injoativo Toda a drocância Mas muito gosto de ovo maltinho Chocolate extremamente macio E cremoso Ele chega a dissolver na boca É Eu só não entendi Porque ele tá meio opaco, né? Que não tava na geladeira, né? Mas tudo bem Tá excelente Tá muito gostoso Muito cremoso Como o Rafa disse O recheio também Na medida certa Gente, você come o quadradinho Assim, ó Hum Você colocou uma colherada Desse creme Assim na boca Ótima quantidade Olha a dona Brasil Cacau A barra Toma isso Toma isso Tá disparada aí A barra, ela quebra certinho Tá ótimo Tá ótimo, ótimo, ótimo Mas Muito enjoativo Não sei de novo Se o chocolate em volta Fosse meio amargo Também Daria uma quebradinha Né, gente? Porque Não sei Eu amo muito chocolate alheites Mas às vezes Quando tem um recheio Muito doce Acaba ficando um pouco Demais Pesa muito Mas Tô caçando pelo ovo Assim, ele é bem Que é quando você come Com coisa de ovo maltine Que você já espera Mastigar aquele açúcar Sim, exatamente De tudo Você vai comer Tomar milkshake Sorvete Tudo que você vai comer Com ovo maltine Você vai mastigar E vai ter aquele açúcar Assim no dente Então Esfoque Exatamente Mas é muito bom Gente, é muito bom Só do chocolate Ter essa cremosidade toda Tá, vou te fazer uma pergunta Ele vem em 90 gramas Contando com chocolate Recheio em tudo 90 gramas Vale 17 reais Que foi o preço que eu paguei É, gente Vai um Assim Não, tô perguntando se vale Não, não justifique o preço Eu perguntei se vale O preço justifica Na questão da qualidade do chocolate Na qualidade da embalagem Todos os ingredientes Tudo bem Justifica o preço Mas eu tô falando O sabor Vale O sabor que você comeu Vale 17 reais Fica a reflexão Ou é uma pergunta Eu tenho que responder É uma pergunta, né, senhor? Agora Eu tenho tempo pra pensar Porque assim, gente Pode justificar Ou não Sem justificar Pode justificar Ele é bom Ele é bem gostoso Tá? Tá passando pano Ele é bem bom mesmo Mas assim, gente Se eu for ver Hoje em dia Né, gente Tem umas coisas Não, gente Eu vou ser sincera É muita coisa Não, mas eu vou ser sincera Eu sou chocólatra Se eu fosse É que eu não sou louca De marca, assim Tipo, eu não sou louca Do ovo maltinho Da Nutella Mas se eu fosse louca Do ovo maltinho Eu compraria isso aqui Sem dúvida Tipo, sempre Porque não é um negócio Que você vai comer inteiro De uma vez só Sim, exatamente É enjoativo Então você não consegue Comer, sei lá Mais de quatro quadrados E aí o que acontece Você Dá pra comer Tipo assim Dá pra comprar Eu compraria Se eu fosse a doida Do ovo maltinho Que é bom É bem gostoso É diferente Diferente do que você Comprar uma barra de chocolate Igual a da Hershey Sem desmerecer a Hershey Você Comprar uma barra Que tem pedaços De ovo maltinho no meio Não Você tem o recheio cremoso Você tem Toda uma estrutura Da barra De fazer o recheio Então Eu acho que vai Vai Eu perguntei Eu respondi Vai Eu sou uma mulher Mas é que é muito dinheiro Mas vale sim Mas hoje em dia Não tem mais essa 20 reais Tá barato Hoje em dia É assim Qualquer coisa Que você consome É 20 reais É isso gente Reclamei muito Até passei pano Com a marca Quem te viu Quem te vê Hoje foi válido Foi válido E eu espero que vocês Tenham gostado Se você já encontrou Algum desses produtos No mercado Próximo de você Comenta aqui embaixo Se você já comeu Algum desses Se você tem curiosidade Ou sugestões Para os próximos vídeos Comenta aqui É isso gente Não esqueça De deixar seu like Aqui embaixo É muito fácil Fica de munhagem Com esses likes É muito fácil Só clicar E ajuda demais Demais Por favor Se inscreva no canal também Ah e também Importante Todas essas Comidinhas que a gente Tá provando Elas vão Depois que a gente Grava A gente Leva lá Para o Instagram Então a gente Joga a resenha Lá no Instagram E o Rafa Faz uma descrição Certinha Só que a gente Posta antes do vídeo Então Vocês vão ver em primeira mão As resenhas E o que a gente Já achou do produto E depois você vê o vídeo Para dar risada Na nossa cara E o que é ótimo Então siga ele Me siga lá no Instagram Também que você vê Meios belíssimas E é isso É isso Por hoje é só Por hoje é só Até o próximo vídeo Beijo Tchau